Oi gente! Chegou março e com isso chegou... Tanananana, 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 tan... o que? Aquela bela, tá bela. Não posso nem carnaval usar. A gente não pode o que? Tem um momento de diversão, é só seriedade aqui nesse canal. Olá pessoal, tudo bem? Março chegou e com ele chegou o que? Carnaval! Quem ama carnaval já deixa o seu joinha aqui, pra gente ter ali uma noção de quem gosta e de quem não gosta. E é claro que entre todas as coisas que acontecem em março, tem o que? Tem março. Tem o carnaval e tem feriado pra quem não gosta de carnaval. Porque mais um mês aí chegando e a gente quer saber muitas coisas. A gente quer saber se você... Cri... Se você vai desenrolar com o crush, se vai terminar o namoro, enfim. Tem muitas coisas aí relacionadas ao nosso coração que a gente quer saber. João me deu vários spoilers. Vamos lá! Miga Ariana, seu primeiro spoiler começa com... Uma atração de tirar o fôlego pode rolar. Olha, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Porém, nem tudo são flores. Por quê? Porque essa pessoa por quem você vai se interessar pode ser comprometida. E aí a gente já sabe, a gente já conversa sobre isso sempre, que nem sempre vale a pena, né? Às vezes é só dor de cabeça, então pensa direito antes de se desenvolver em um rolo desses. Mas, por outro lado, Marte e Vênus vão dar ali uma turbinada na sua simpatia nos primeiros 15 dias do mês. E isso vai fazer com que novos contatinhos, crushes e pessoas interessadas surjam. Ou seja, não precisa correr atrás de gente comprometida, né? É só dar espaço pra pessoas novas. E se você namora pode ficar tranquila, porque entrosamento não vai faltar. Só aproveita, Ariana. Miga Tauris, chegou a sua vez e olha que notícia boa. Os primeiros dias do mês vão ser ótimos pra paquera. Ou seja, vai rolar muita pegação, muitos crushes novos, contatinhos. A administração vai ter que ser feita assim, com maestria e a gente sabe que você dá conta. Porém, entre os dias 6 e 28 do mês as coisas podem não sair como você espera, sabe? Algumas frustrações, alguns desencontros podem rolar, mas não desanima. A gente sabe que você consegue lidar. E pras taurinas comprometidas a notícia é boa. Porque se você já encontrou sua cara a metade, a fase é total feliz. É só aproveitar. Miga Geminiane, Vênus tá dizendo aqui pra mim, no meu ponto, que esse mês vai ser ótimo se você tá buscando compromisso. Ou seja, já tá em um lance aí, que já tá um pouco enrolado, não sai, não vai nem volta. Então esse mês é hora de chegar junto e falar o que você tá querendo. Agora, se você não tem ninguém em vista, grandes chances de você conhecer alguém em uma viagem, em um passeio, assim, algo fora da sua rotina, sabe? Então fica bem de olho. E pras gemelianas comprometidas a dica é, invista naquilo que vocês gostam de fazer juntos. Aquela série, aquele rolê, enfim, investe naquilo que faz com que vocês estejam em sintonia, sabe? Aí não tem erro. Miga canceriana, vulgo Fernanda, comparecer ao meu escritório e do João Bidu, pois temos informações quentes para você. Uma paixão avassaladora deve surgir esse mês para mexer com este coração. Em março, seu charme e sua sensualidade estarão em alta, o que quer dizer que você vai atrair muitas pessoas. E aí assim, vai ser difícil administrar de tanto contatinho e crush que vai ter na sua lista. Assim, vai ter que pedir e vai ter que pegar a senha. E se você já namora, tem um lance estável, pode ficar feliz porque Saturno garante muita estabilidade. O que quer dizer que vocês vão estar assim muito sintonizados, muitos momentos bons vão rolar. Miga Leonina, Júpiter segue no seu paraíso astral e isso faz com que você acentue seu lado bom, sabe? Seu charme, seu carisma, tudo isso que Leonino tem assim de brilho, né? Tá só aqui o meu iluminador. Porém, Júpiter pode se desentender com Netuno e aí as coisas podem sair um pouco do seu controle, sabe? Então tenha cuidado com ficadas, rolos assim descompromissados, sabe? Porque pode acabar não sendo do jeito que você espera. Mas pode ficar tranquila porque Vênus promete coisas muito boas para esse mês. Inclusive um lance especial, um namoro. Você vai estar ali muito atrativa, com atração assim a flor da pele, mas é bom tomar cuidado para não rolar uma atração proibida. O famoso ficar afim de alguém que já é comprometido. Amiga de virgem, presta atenção porque agora no começo do mês as coisas vão ser bem movimentadas para você. Porque a gente tem o carnaval e aí a gente sabe, né? Que crushes aparecem, rolês e tudo mais. E aí pode rolar uma atração para uma pessoa mais velha. Talvez do seu colégio, talvez o amigo de um amigo, amigo do seu primo, de sua prima, enfim. Alguém mais velho. E não é só no começo do mês que o seu coração vai bater mais forte não. Pode pintar um clima aí com alguém que você já conhece. Alguém do seu colégio. Quem será? E o final do mês também vai estar top para a Virginiana, porque os astros garantem momentos muito felizes. Tanto para quem está solteira, quanto para quem está em um relacionamento sério. Aproveita. E miga, se você curtiu minha tiarinha, se liga porque a gente tem o passo a passo de como fazer para você aproveitar no carnaval. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo. Miga, com Vênus em seu paraíso astral, o seu charme vai estar, assim, maravilhoso. O que quer dizer que você vai conseguir conquistar a pessoa que você quer em poucos encontros, em poucas conversas. É só se jogar sem medo. Mas Urano vai dar as caras e a atração física vai contar muito. O que quer dizer que você vai ter que se sentir muito atraída, assim, fisicamente. Não adianta ter papo bom. Se você não achar bonito, não vai rolar. E se você já namora, toma cuidado, porque o romance pode passar por algumas tretas, alguns perrengues. E o motivo disso é insegurança e ciúme. Fica esperta. Miga escorpiana, a gente sabe que sensualidade e charme são seus pontos fortes. Então, só aproveitar agora, nesse meio de março, para, né, jogar aquele papinho. Conhecer gente nova, enfim, investir pesado naquilo que você tem de melhor. Mas fique esperta com quem diz ser sua amiga e vem falar mal de crush, de contatinho, sabe? Pode ser que essa pessoa não esteja querendo te ajudar muito. E também vale ficar de antenas ligadas a partir do dia 5, porque coisas relacionadas à família, amigos, esse tipo de coisa externa pode influenciar no seu relacionamento. Então fique esperta e tenta filtrar, ver o que vale e o que não vale ser considerado. Miga Sagita, pode ficar feliz, porque esse mês vai ser ótimo para você. Entre os dias 1 e 25, você vai estar mais simpática do que nunca. A gente sabe que simpatia é um dos pontos fortes de Sagitar. E aí, você vai estar muito simpática, com muita lábia, o que vai ser muito mais fácil para conquistar qualquer crush que você quiser, né? E o mês começa muito positivo, mas você vai ter que tomar muito cuidado com assuntos antigos, para que eles não atrapalhem no seu lance ou até mesmo no seu relacionamento, caso você esteja em algo sério. Mas fica tranquila, porque no final do mês tudo melhora e aí você vai curtir muito ao lado de quem você gosta. Miga Caprica, pode ficar feliz porque o Urano promete coisas maravilhosas este mês para o seu coração. E olha esse spoiler mara, o cenário está propício para você engatar num lance mais sério. Então está passando aí pela sua cabeça a conversar com o boy ou com a girl sobre ter algo mais sério? Esse é o momento. E se você já namora, a dica é, quanto mais sintonia e mais confiança, mais são as chances de você se escrever no seu caderninho, são muito grandes. Mas se você já tem alguém, fique de olho nas suas reações. A gente sabe que às vezes você é um pouco fria, um pouco calculista, e aí pode ser que isso não agrede tanto o seu par. Então fica de olho e tenta se controlar um pouco. E na segunda quinzena, problemas em casa podem acabar atrapalhando a sua relação. Toma cuidado e não deixe interferir. Miga Pisciana, Vênus sinaliza que vai ter algumas chateações até o dia 25. Você vai ter que aguentar firme e respirar fundo. Mas uma boa fase na paquera vai rolar entre o dia 6 e dia 13. E aí você vai se jogar sem medo, vai apostar na sua simpatia, no seu carisma e na sua criatividade para chegar em quem você quer. Mas se você já namora, tome cuidado com fofocas e interferências de pessoas de fora. Porque isso pode dar uma balançada no seu lance e ninguém quer tretar por causa dos outros, né? E chegou ao fim mais um horóscopo mensal. Eu espero que março seja um mês incrível para você e para o seu coração. Aproveita muito carnaval, use camisinha e é isso. Vamos lá, vamos sambar. Eu estou bem globelesa, ó. Olha como eu estou globelesa. Que? . Da motosserra, aquela paz…. Setiaa. Olha como eu estou globelesa, olha como eu estou. Tchau.